Maria Aparecida tinha o sonho da casa própria. Ela encontrou na internet um anúncio que chamou a atenção. Entrou em contato com o corretor e foi convencida a comprar um imóvel no valor de pouco mais de 100 mil reais em Trindade. A gente foi lá ver a casa, só que ele não mostrou a casa por dentro, né? Não mostrou por dentro. Ficamos mais de quase uma hora lá fora. Levei uma pessoa comigo para ter prova que eu fui com alguém, que eu não ia só no meio de dois homens, né? Aí, chegando lá, não teve como entrar. Por que? O que eles disseram? Eles disseram que morava uma pessoa e ficava, né? Não ficava bem entrar na casa com o morador dentro. Interessada na casa, mas desconfiada, ela decidiu ir por conta própria até o lugar novamente. Pedi licença para a moça que morava lá, se ela poderia me mostrar a casa, ela disse que sim. Tinha dois cachorros, ela prendeu os cachorros e amostrou a casa. Era uma casa assim, não era uma casa boa, já estava bem danificada, né? Mas, para mim, estava bom que o preço daria para, né? Pelas parcelas de R$ 550, não apertaria tanto. Aí, eu gostei da casa e liguei para ele, não falei para o Alain que tinha visto a casa, né? Eu digo, a gente vai fechar o negócio. A copeira, que hoje está afastada do trabalho por causa da depressão e de inúmeros outros problemas de saúde, pagou R$ 25 mil no que achava ser o valor de entrada da casa. Ela chegou a assinar um contrato e recebeu um outro documento sobre um consórcio. Mas, Maria Aparecida alega que o suspeito sequer deixou que ela lesse os papéis. Só depois descobriu que tinha caído em um golpe. Fiz o depósito no CNPJ dessa empresa. Com ele junto o tempo todo? Com ele junto. Aí, fiz esse depósito de R$ 25 mil. Aí, de lá ele me deixou... Me deixou em algum lugar, lá perto do setor do funcionário, lá no setor oeste novamente. Aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei para... Para esse número, atendeu. Quando eu acabei de pagar, ele já atendeu. Aí, eu fui e liguei. No número que estava na placa lá da casa? No número que estava na placa. Aí, eu liguei e ele falou... Com quem eu falo? Ele é Alencar. Eu digo, Alencar, eu estou muito feliz. Por que você está feliz? Que bom. Porque eu comprei a casa. Que casa? A casa que está nesse número, não. Minha casa não está à venda para corretor, não. Eu digo, depois eu comprei. Na mão de quem? Eu digo, de fulano e ciclano. Ele disse assim, não, minha casa não está à venda. Minha casa está à venda particular. Essa outra mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que também foi enganada por um falso corretor. Ela deu uma moto avaliada em 14 mil reais para pagar o ágio de uma casa. Pagou mais 4 mil e chegou a morar no lugar por 8 meses. Mas ficou sem nada. Eu terminei de pagar o ágio para ele e não me passou documento nenhum da casa. Que aí eu não podia fazer nada. Não podia passar água, energia para o meu nome. Não podia vender. Aí eu tive uns problemas lá de saúde e falei para ele, para ele poder passar a casa para a frente. Porque eu falei que, pensei, ele já está aí de sacanagem comigo, né? A vítima soube que outras pessoas também caíram no golpe do mesmo escritório imobiliário. Que, segundo ela, já mudou de endereço. A mulher procurou a polícia e a justiça em busca de ressarcimento. Tem uma lá no Maísa, teve um rapaz aqui no meu setor que parece que o menino me falou que ele deu um golpe de 60 mil, vendeu a casa e não passou o dinheiro para ele. Fé em Deus, né? Se a justiça do homem não coisar, pelo menos é de Deus, eu sei que essa não falha, pode demorar. Então, vamos lá.